Fala galera, beleza? Aqui é o Vina Nara, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Então pessoal, Resident Evil vai virar série na Netflix, cara Porra, é isso mesmo Resident Evil, cara Depois de uma porretada de filme Veremos aí agora uma série do Resident Evil na Netflix Mais uma chegando na Netflix, no acervo que o Netflix tem E o Resident Evil aí, cara, acrescentando Ou seja, vamos ter a Netflix The Witcher Vamos ter Resident Evil Já temos o Castlevania Pra quem não se liga, o Castlevania é em desenho animado, em animação O Cavaleiro do Zodíaco Sem contar as convencionais, né? Que eu adoro, que eu vi todo o Strong Fingers Porra, eu não via, sempre me falavam Grande Anderson, meu amigo Henrique, meu amigo também Porra, vi na GV, Strong Fingers Porra, não via, vi Porra, adorei, cara Netflix, enfim Fazendo aí Resident Evil Vamos ler um pouquinho sobre isso aqui Até a matéria sugerida aí pelo Pelo amigo Emílio, lá do meu Do minha página no Facebook Ele que mandou pra mim, até porque eu tava por fora Tô muito ligado nesse negócio de política Que acaba ficando por fora Né Vamos lá Tô vendo aqui a matéria aqui No Cine Pop Vou passar pra vocês aqui Ontem à noite O Deadline confirmou que Resident Evil Vai virar uma série na Netflix E ganhar um reboot Nos cinemas com direção de Johannes Roberts De Medo Profundo Doutor e distribuidor alemã Constantin Filmes Que realizou os filmes da franquia Resident Evil Baseados na série de videogames Da Capcom Ficará responsável pela produção O estúdio está procurando um showrunner Para comandar a adaptação Que recentemente perdeu seu produtor James Wan A série manterá a premissa básica Que também serviu de cenário Para a franquia de filmes A série dramática irá explorar o funcionamento Inverno Sombrio Da Umbrella Corporation E da nova ordem mundial Causada pelo surto do T-Virus O projeto está em estágios iniciais E deve incorporar todos os elementos Marcantes em Resident Evil Inclui sequências de ação e easter eggs A franquia de filmes Resident Evil Lançada em 2002 Consiste em seis filmes Produzidos pela Constantin Que arrecadaram cerca de 1,2 bilhões Em todo o mundo Paul Anderson Esteve atrás da série de seis filmes Estrelados por Milan Jojovic Encerrado em 2016 Desde então a Constantin De filmes tem discutido planos Para reiniciar a franquia Inclusive com uma série de TV Além da série A empresa contratou o Johannes Roberts Para escrever e dirigir um possível reboot Do Resident Evil Cara, o Resident Evil nunca é demais É o tipo de entretenimento de filme Ou seja lá o que for série, desenho, animado Eu lembro que o Resident Evil Ele lançou um filme com o Leon Ele já em 3D o filme Porra, excelente Em 3D é toda animação Em 3D Muito bom Muito parecido Eu gosto de filmes em 3D Bons Não é aqueles 3D mal feito Que a gente sabe que ainda tem 3D bom Filme todo animado Uma animação muito boa Com o Leon Se passa Não estou lembrado Diretamente da trama Mas eu sei que o principal Lá é o Leon E é muito bom Muito perfeito Então o Resident Evil Tem jogo Tem filme E agora vai ter série Porra É show de bola É sensacional E aí brevemente Teremos um trailer aqui Eu trago aqui no canal Quando assim que lançar o trailer Eu já trago no canal Mas De antemão Já vamos ficar aí Animados e felizes Né Nessa É pra questão aí Dessa Futura série Cara O Netflix Daqui a pouco Tá dominando o mundo Vai ser brabo A gente tá querendo Tá pegando tudo E é bom Quem não gosta Eu só espero Que eles Tomem cuidado Nessa readaptação Nessa Nessa Nova fase Tem que fazer com cuidado Pra não fazer cocô Né Não fazer caca Né E aí Já viu Todo mundo vai cair no pau Eu sou um deles Valeu Tamo junto aí Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Galera ajuda Por favor Pessoal Eu tô implorando aqui Eu tô precisando Pessoal É Tem um número de inscritos Bacana Né Eu quero chegar Pelo menos a mil inscritos Até o final do ano Acho que eu chego Né Não é possível Né Pra poder Liberar o superchat Pra mim Pra eu tá podendo Pra eu tá podendo Criar receita Aqui no canal Né Enfim pessoal Eu tô precisando Agora a meta Agora é até 500 inscritos Que já tô quase batendo Tamo em 491 Eu peço pra você Se inscrever aí Clica no Lá no botãozinho De se inscrever Ativa o sininho Dá essa força Eu sou um cara maneiro Eu sou um cara tranquilo Cara Eu não vou te fazer mal não Você aqui no meu canal Eu só tenho a ganhar Valeu Tamo junto aí Um abraço E fui Tchau 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 Tchau